Olá, o Governo Federal lança nesta quinta-feira uma operação integrada de enfrentamento à violência no trânsito. Ao vivo do Ministério da Justiça em Brasília, a repórter Carolina Monteiro tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Esta é a segunda edição da Operação Rodovia e eu converso agora sobre esse assunto com José Roberto Ângelo, ele que é inspetor e coordenador-geral de ações da Polícia Rodoviária Federal. Bom, ela vai ser uma ação integrada. Eu queria que você explicasse para a gente. É uma operação que ocorrerá em todo o país, é uma ação interministerial. Nós temos quatro ministérios envolvidos e ela ocorrerá em conjunto com os órgãos estaduais, federais e municipais. Então, nós temos a participação da Polícia Militar e das Guardas Municipais de Trânsito, que farão operações ao mesmo momento, na mesma hora, na mesma data, sobre o mesmo tema. Então, isso provoca uma eficiência maior na nossa operação. Então, essa integração é importante justamente, todos trabalhando juntos para combater esses acidentes e reduzir o número de mortes nas rodovias federais? Isso. A operação integrada é muito importante porque os acidentes ocorrem em todas as rodovias e estradas, não só nas rodovias federais. E é preciso uma ação multidisciplinar envolvendo várias instituições para que a gente alcance o objetivo de reduzir aqueles acidentes mais graves e, principalmente, reduzir o número de mortes. E, para isso, a principal ferramenta continua sendo as blitz? Isso. As blitz e a integração e o foco. Então, a gente tem hoje como os principais causadores de acidentes, principalmente com mortes, o excesso de velocidade, a embriaguez e, principalmente, acidentes envolvendo motocicletas. Então, esse vai ser o foco da operação. Essa operação pode ser considerada de sucesso, já que a segunda edição, a primeira edição, obteve bons números? Isso. O objetivo de repetir é porque, no ano passado, nós conseguimos bons índices em termos absolutos 9% de redução no número de mortos. E a ideia desse ano é repetir para que a gente tenha o mesmo êxito. E, no caso das blitz, foram escolhidos os pontos que são mais críticos, não é isso? Isso. Segundo o levantamento estatístico da Polícia Rodoviária Federal, nós selecionamos os 100 trechos mais críticos, que ocorrem em vários estados, e vamos focar nesses trechos, principalmente, para reduzir o número de mortos. Muito obrigada pela sua entrevista. E vale lembrar que a operação começa agora no próximo dia 15 e vai até o dia 17 de fevereiro do ano que vem, logo depois do carnaval. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho